Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, pois toda honra e glória é de nosso Deus, o seu Filho Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre nos protegendo em todas as caminhadas de nossa vida. E todos, meus irmãos, que orem comigo, eu agradeço gratidão a todos, pois assim estamos orando para todos, principalmente para aqueles que é mais necessitado, para aqueles que hoje choram, para aqueles que hoje clamam, para aqueles que hoje fugem, que são as pessoas que perseguem, para aqueles que são perseguidos também espiritualmente, para todo tipo de problemas que existem nesse mundo. Então, vamos fazer oração principalmente para aqueles que é mais necessitado, que nós não podemos ver, nós não podemos estar, mas Deus sim está em todo lugar, está sempre junto conosco. Então, é assim, vamos pedir para nós, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E a oração hoje é uma oração forte contra bruxaria e feitiçaria. São Cipriano, que pela graça divina vos converteste à fé de nosso Senhor Jesus Cristo, vós que possuíste o mais alto segredo da magia, construí agora um refúgio para mim, contra os meus inimigos e suas ações nevasta. Do maligno, pelo merecimento, te alcançaste perante a Deus, o Criador do céu e da terra. Anular é as obras do maligno, fruto do ódio e dos trabalhos que o coração epidemido tenha feito e venha fazer contra a minha pessoa, contra a minha casa, com a permissão do Altíssimo Senhor Deus. Atendei a minha pressa e vinde em meu socorro, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Que São Cipriano possa estar abençoando aos quatro cantos deste mundo, principalmente aqueles que é mais necessitado. E que toda a honra e glória é de nosso Deus. Nunca podemos esquecer que o único, o maior de todos, é Deus, que enviou santos e anjos para nos proteger, pois a honra e glória é dele. E que a honra e glória é dele.